O senhor sempre morou assim, né? Foi em Itapera, foi dentro do mato, em Bar das Aves, né? É. Eu sofri muito. Fora desses arranjozinhos. Aqui dentro da Arcação do Oeste. E nunca alcancei Itapera assim para ficar debaixo, não. Ah, nem isso, né? É um mato alto. Então nesse caso, Robina, essa casinha que o senhor está morando aqui, essa barraca, está sendo a melhor casa que o senhor já morou. É. É. É melhor. Até agora. Até agora, porque em breve vamos ter uma aqui na frente que já está marcada. Tchau. 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 Tchau, gente. A caçamba não conseguiu subir a ladeira. A ladeira é muito, muito, cheia de pedra solta. E ela deslisava e não subia. Ela tinha que subir até o topo lá em cima. Aí o rapaz resolveu tirar a parte do peso. Ela estão tirando as treliças. vão tirar aqui, saco de cimento e derramar uma parte da areia, nesse mesmo sr. Antônio, já esteve mais longe né, já, esteve mais longe, esteve mais longe, e a gente compreende que é impossível dela subir com tanto peso aí com essa ladeira né, mas vai dar certo, vai dar certo. E daqui para lá é no ombro mesmo. Ainda bem que ali estou usando um corte com o pai Dedé, o Moisés já fazendo ginástica nessas horas. Não, 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 não. E aí 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 E essa área mais como é que vai fazer E aí E aí Música Eu vou tentar que daí barrogou o espirotelo Música agora vai dar certo agora vai dar certo agora vai dar certo, hein Robina faz tudo é, faz eu trouxe não, só uma parte aí vem só uma parte Robina depois vem o restante, amanhã vem o resto mas não é tudo ainda não, dá tudo escrito não dá no resto da areia não? da areia não, foi derramada uma parte ali porque não conseguiu subir a ladeira é, é muito peso é o dinheiro que os inscritos mandaram eu já comprei todo o material agora vamos esperar eles mandarem um pouquinho mais para poder chegar mais material é, mas amanhã dá toda a carrada já comprado com o dinheiro dos inscritos aí vai faltar dinheiro só para as madeiras, para o acabamento mas eles vão mandar nós temos muita gente boa nesse mundo aí fora viu? é mais longe já teve é aí, já está na sua porta aqui muito material os pedreiros estão aí então já é um sonho sendo realizado é é só agora vai morar numa casinha boa se Deus quiser com segurança é é o que ajuda não é a doença o que ajuda é nós é nós não somos santos tem que receber é o remédio rebate é verdade eu vou filmar descarregando aqui eu vou filmar 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 Vamos lá. Vamos lá. O Bina, o senhor nunca pensava que ia chegar tão ligeiro assim o material para conseguir uma caseira para o senhor, né? Quando o senhor estava aqui no inverno chovendo, aqui eu estava sentindo frio, sem parede aqui, aquela frieza monstra. O senhor nunca imaginou que tão ligeiro as pessoas iam mandar dinheiro para mandar material para fazer uma caseira para o senhor. O senhor pensava que nunca ia dar certo. Não, não. Nunca é maldado. É. Mas tem cristão que conhece, é desse jeito. É desse jeito. É o conhecimento da pessoa. É. Pois breve o senhor vai estar em uma casinha com bastante segurança. Pode chover à vontade, mas não vai estar molhando na sua rede. Não vai estar fazendo aquele frio. Uma redezinha própria para a gente morar mesmo. É. Para ser humano. É. E o senhor sempre morou, foi assim, né? Foi em Itapera, foi dentro dos matos, embaixo das aves, né? É. Foi. Eu sofri muito. Foi, né? Fora desses arranjoszinhos. Aqui dentro da Arcação do Oeste. E nunca alcancei Itapera assim para debaixo, não. Ah, nem isso. Não. É um mato alto. Então, nesse caso, Robina, essa casinha que o senhor está morando aqui, essa barraca, está sendo a melhor casa que o senhor já morou. É. 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 Melhor. Até agora. Até agora, porque breve vamos ter uma aqui na frente que já está marcada. Aí, essa vai ser uma casa respeitada. É. Porque para dinheiro, eles não fazem uma coisa que preste. É. O que que faz no mundo, né? É. Nem que a pessoa faça pouco, mas faça bem feito. Faça bem feito. É. Que tem galva para lhe ajudar. É. Porque se eu lhe galva, não, rapaz. Os homens custaram, mas chegaram. É. E estão fazendo e vai segurar a beleza, né? É verdade. É. Eu sei das coisas, compadre. Sabe, sim. Faz tempo que eu como bagulho no mundo. É. E venho do trabalho. Claro. É. Mas isso aí tudo é os tempos, compadre, que muda. Para nós, viu? É, né? É. Nós é alcançar a bondade e alcançar a ruidade. Porque são irmãos. A bondade com a ruidade. Ah. E a pessoa tem que passar por tudo. Passa pela ruidade, depois pela bondade. E quando chega a bondade, aí... Aí é outra coisa boa. É. É maravilha. É. É. É verdade. Está aí a lua com o sol. Mas não se une. Mas ela é decente e ele também, né? É. É. Os dois são importantes. É. E estão me encantando também, né? Eu só vi aqui ontem. Hoje é dia 4 de julho de 2023. Ontem era dia 3. Ontem à noite, a noite todinha passou clara. A lua clareou a terra aqui, que estava uma maravilha. Você sabe que eu dormi aqui ali na casa de farinha. E a noite toda clara, clara, por causa da lua. É. 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 Não ele é decente. É. Ele é decente. É verdade. O mandado do dono não é destruído, não. É aproveitado e é nós que estamos aproveitando. Não é pra nós, que nós não estamos aqui. É. É mesmo. Rapaz, vamos saber das coisas, menino. É. Que é pra nós. Pra nós. Deus faz todas as coisas boas pra nós mesmo. É. É pra nós. É pra nós. Mas pra quem é decente, viu? Tem pessoa que não tem decência, não. É. É os cão de carne. Hum. Comendo aqui umas nois. Ah. Não tem. São dois tipos de cristãos aqui no mundo. Tem o mandado de Deus e tem o do satanás. E tudo misturado aí, André? Olha, sim. Então, não fomos aqui. Aqui. É assim. É passando uns pelos outros. Ninguém se conhece. É verdade. É mesmo. E o que a gente tem que fazer é procurar se defender dos ruins, né? É. Quando a gente conhece, se identifica, sabe quem é ruim, a gente se defende. É mesmo. Quando a gente conhece. Amém? O senhor, o que é que você conta? Eu tenho achado gente assim. O que é que você conta? O que é que eu vou contar? O que eu sei, eu não conto para os outros, porque eu só estou recebendo frescura de gente que tem vergonha. Eu conto o que eu sei. E eu vou falar o que me diz. Por isso comigo. Não é? É. Deixa comigo. É. Não é? É. É.